Fala Chuck Norris, ó, aqui pela primeira vez mostrando a cara feia, mas ó, hoje nós vamos ver o review do Amon Octa, esse carinha aqui diz que vai trocar tapa com o Pog, é, não sei, vamos ver. Então, você que não é inscrito já se inscreve, aí já dá o like pra fortalecer a bagaça e bora pro som. Amon Octa 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 Amon Gotcha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto